Muito bem-vindo ao Momento da Saúde, aqui no programa Encontro com a Vida. Sexta-feira estamos fechando um ciclo da semana, agradecendo a doutora Karen Kepke por ter estado conosco a semana toda. Obrigado, doutora Karen. Ah, eu que agradeço, viu? Muito obrigada mesmo pela grande oportunidade. Olha, nós aprendemos muito essa semana, certamente os pais que estão nos assistindo. Todos os tópicos foram muito interessantes para fortalecer esse relacionamento com os filhos. Mas ontem a gente falou um pouquinho sobre a questão de como lidar com os filhos quando eles erram, né? Às vezes fazem coisas e a gente tem que... tem até erros que nós não podemos ressaltar muito, né? Para que ele não volte na memória da criança e ele pense naquilo novamente. Tá, mas aí a criança cometeu um erro, falhou, nós como pais temos que corrigir. E às vezes a correção, ela pode ser só verbal ou quais os tipos que eu tenho de correção para reprovar a atitude de uma criança quando ele erra para ajudá-lo. Posso castigá-la? Existe? Castigo talvez seja uma palavra forte, né? Mas como corrigi-la? Olha, existem inúmeras maneiras de a gente disciplinar uma criança. A gente pode ter uma resposta rápida para o que a gente quer e a gente pode pensar num ciclo que demora mais, mas que tem uma resposta mais reforçadora do ponto de vista emocional e também comportamental. Porque aqui, mais ou menos nessa região aqui, nós temos o hipocampo, que é uma área das nossas emoções e também de armazenamento de memória. Se a gente conseguir registrar boas experiências com uma emoção favorável, a gente dificilmente vai esquecer daquilo. Eu, por exemplo, quando eu chegar em casa e sentir o cheiro do meu perfume, eu vou lembrar dessa experiência que eu estou tendo com você aqui, né? Que é ímpar, entende? Então, assim, a disciplina não deveria ser diferente. Só que muitas vezes a gente tem mágoas relacionadas às atitudes de disciplina. E essas mágoas geram repulsa e, às vezes, a gente acaba até fazendo algumas coisas que prejudicam a gente, nós mesmos, né? Em função de lidar reativamente contra alguma coisa que fizeram para a gente que foi muito traumatizante. Então, as dicas que eu daria, assim, eu considero que a melhor maneira da gente disciplinar é por meio mais democrático que possa gerar neles um entendimento, tá? Quando a disciplina acontece por meio do controle, o que é o controle? Se você não fizer, eu vou te bater, né? E, às vezes, você controla na hora mesmo. Você já dá um tapa para parar com aquilo na hora. Pronto, você controlou. Às vezes, você grita. E aquele grito, desculpa, até dei um grito maior aqui. Aquele grito acaba intimidando a criança, né? Não deixa de ser até uma forma de manipular o comportamento do outro. Você está no controle. Então, momentaneamente, você resolve o problema. Acontece que quando ela não estiver sobre a sua tutela, o risco de ela não ter entendido nada, de ela ter só parado por medo... E voltar a fazer, né? E voltar a fazer aumenta muito a probabilidade. Deixa eu aproveitar e perguntar a você. Qual é o impacto de um grito, de um pai, de uma mãe, numa criança pequena em formação? Então, como eu já disse, né? Aqui no hipocampo, a gente registra experiências e emoção. E, a depender das experiências que a gente tem nesse hipocampo, elas se tornam traumas, tá? E os traumas, eles afetam diretamente a nossa área frontal aqui, que é a capacidade de pensar, de desenvolver empatia, de automonitoramento de tudo na nossa vida. É a nossa grande área de comando. Por isso que crianças que já sofreram abuso físico, abuso verbal, psicológico, elas têm mais dificuldade de se automonitorar, elas têm mais dificuldade de autonomia, elas têm muito mais dificuldade de cognição, porque isso altera a área frontal. Por quê? Porque o hipocampo está recebendo uma mensagem muito poderosa ali, dolorosa, ele precisa se irrigar de sangue e, automaticamente, o sistema desativa a área da frente, que é a área de pensar, de raciocinar, né? Então, quando a gente usa a violência, a gente está desativando a capacidade de pensar e de administrar a vida de uma maneira autônoma. Tem uma fase da criança que isso é mais sensível, ou em qualquer fase vai afetar o hipocampo dela? As impressões da infância, elas são sempre mais marcantes. Por quê? A que idade estamos falando? Ah, até, por exemplo, 12 anos, né? Você está fechando um ciclo de desenvolvimento que você tem uma massa maior disponível de neurônios para formar avenidas na alma, que são as que a gente vai circular para o resto da vida, tá? Eu falo que são as gavetinhas, as experiências que a gente tem. Se a gente forma essas experiências, a gente pega toda essa maravilha de neurônios para formar experiências traumáticas, como que você vai se relacionar com o mundo? Agora, a partir dos 12, você começa a perder essa massa. Ela diminui um pouco, né? E aí, o que vale são os esquemas que você vai formando com todas essas experiências, você vai usando esse recurso para resolver problemas. Então, você já tem esquemas precários, né? Emocionais, para resolver problemas. Então, você pode gerar outros problemas. Por isso que a fase inicial da vida, ela é um solo fértil. Eu falo que ela é um solo sagrado. Nós somos, as crianças são como depósitos sagrados, né? Que você vai colocando ali, você precisa colocar o melhor. E o que é o melhor, em termos de disciplina? É você ter tempo para conversar e você falar, olha, você tem que nomear. Isso aqui é errado por causa disso e disso. Isso aqui tem um nome, mentira. Quais são as consequências da mentira? Então, você vai explicar por que não, por que sim. E aí, você está ativando essa área aqui, que é o lobo pré-frontal. Ah, estou entendendo. Ah, sim, então você vai formando gavetas de entendimento sobre o seu comportamento. Mas, a partir do momento que eu comecei a pensar nisso, mas intencionalmente, planejadamente, né? Muitas vezes, eu colocava ela também na cadeirinha para ela se acalmar. Falei, você está nervosa, filha? Então, você fica aqui para você se acalmar um pouco, depois a gente conversa. Muitas vezes, as pessoas só se brigam e discutem com tão nervosos. Nunca quando eles se acalmam para pensar no que eles vão fazer. Então, você vê, tem uma série de coisas que a gente precisa trabalhar que não dá para resumir na vara, né? Tem coisas muito sérias que a gente precisa pensar que você pode acabar desenvolvendo uma... Você pode acabar cometendo violência mesmo. Está pensando aí, como eu? Veja quantas coisas nós, pais, temos que repensar. Esse é o objetivo, né? Levar você à reflexão, a nós a pensarmos e a buscarmos a sabedoria de Deus para agirmos da forma certa com nossos filhos. Doutora Karen, muito obrigado, viu? Por essa semana com a gente. Espero que você volte em outro momento para a gente conversar sobre outras temáticas. E desde já, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Chegamos agora no momento em que juntos poderemos estudar a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Estamos numa série muito especial sobre as cartas de Jesus às sete igrejas do Apocalipse. E hoje vamos estudar sobre a carta à igreja de Sardes, a quinta igreja do Apocalipse. A igreja de Sardes é conhecida na história como a igreja morta-viva. Você vai entender o porquê desse título hoje para a igreja de Sardes. Mas antes de abrir o livro sagrado e começar o estudo, nós temos um hábito aqui. A gente sempre ora pedindo a bênção do Senhor e a iluminação do Espírito Santo para compreendermos o seu recado. Ora comigo? Nosso Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Queremos convidar o Deus e o Espírito Santo para estar conosco e agora nos ajudar na compreensão de mais uma carta de Jesus à igreja de Sardes. Que a Tua Palavra nos auxilie e nos alimente nesta hora. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter orado comigo. Vamos então aqui para a igreja de Sardes, capítulo 3. Terminamos o estudo do capítulo 2 de Apocalipse e agora vamos para o capítulo 3, versos 1 em diante. Assim diz o livro do Apocalipse, capítulo 3. Ao anjo da igreja em Sardes escreve Estas coisas diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas Conheço as tuas obras que tens nome de que vives e estás morto. Se vigilante e consolida o resto que estava para morrer porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido Guarda-o e arrepende-te Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti Tens, contudo, em Sardes com as poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo pois são dignas O vencedor será se investido de vestiduras brancas e de nenhum modo apagarei o seu nome do livro da vida Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu pai e diante de seus anjos Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz Que carta maravilhosa nós podemos testemunhar aqui a esta igreja de Sardes Esta é a quinta carta escrita destinada à quinta igreja que existia na Ásia Menor E em cada uma dessas cartas Jesus se apresenta de maneira distinta e maravilhosa Não é mais o Cristo que fora crucificado agora é o Cristo ressurreto Ele não está mais preso na cruz Ele agora é o Cristo glorificado que aparece para João com uma mensagem específica para cada momento da história Nessas cartas dirigidas a essas igrejas nós vemos que há uma mensagem especial para aquela época e também para nós Uma vez que ambas as épocas são dominadas pela imoralidade e pela decadência moral Vamos relembrar o que vimos até aqui Começamos com a igreja de Éfeso depois Esmirna Pérgamo, Tiatira e agora chegamos à igreja de Sardes Esta igreja de Sardes representa o período da história cristã que vai do ano 1517 até 1798 Agora quais foram os eventos que marcam o início e o fim deste período da história? Começamos no ano 1517 quando Martinho Lutero afixou na porta do castelo de Wittenberg as 95 teses contra a venda de indulgências É interessante perceber que o dia 31 de outubro quando ele fez isso era a véspera do dia de todos os santos quando Wittenberg estaria apinhada de pessoas que viriam para adorar Foi justamente nesse contexto que Lutero fixa essas 95 teses para que todos pudessem ler e descobrir aquilo que a palavra de Deus nos ensina e que estava sendo ignorado pela igreja de então Logo 1517 marque esse início A reforma protestante como ficou conhecida na história foi a primeira ação dentro do período que culminaria em fevereiro de 1798 quando então o Papa Pio VI seria preso por ordem de Napoleão Bonaparte Então este período de 1260 anos foi um período marcado pelo domínio papal começando lá em 538 e se estendendo até 1798 e ele cobre todo o período da igreja de Sardes que como eu disse vai de 1517 até 1798 assim essa data marca o fim do período profético de Sardes na mensagem a esta igreja Jesus começa dizendo conheço as tuas obras que tens nome de que vives e estás morto por que Jesus disse essas palavras? porque eles estavam vivos fisicamente mas mortos espiritualmente foi um período onde a igreja se afastou da verdade e precisava passar por um reavivamento pois a reforma pretendeu justamente isso uma igreja que tem nome de que está viva mas na verdade está morta precisa de reavivamento aparentemente estava tudo bem com a igreja sem doutrinas estranhas sem nicolaitas sem seguidores de Jezabel como vimos nas cartas anteriores parecia uma igreja viva e dinâmica mas era apenas um rótulo uma aparência quando Jesus analisa essa igreja ele diz não tenho achado íntegras as tuas obras ou seja Jesus é aquele que conhece tudo o que nós fazemos e nesse período ele não encontrou uma igreja com obras íntegras você vai se lembrar que esse foi um difícil período da história estamos falando da idade média nesse período a palavra de Deus foi abandonada completamente e substituída por dogmas e tradições humanos que afastavam cada vez mais as pessoas de Deus como vimos a verdade precisava ser restaurada esse período também foi marcado por grandes e severas perseguições Jesse Lehman por exemplo em seu livro falando sobre os mártires da idade média ele chega a afirmar que o número de martirizados nesse período chega a quase 150 milhões de cristãos ou seja as pessoas foram perseguidas e mortas por amor à verdade mas a igreja institucionalizada afastou-se lentamente da verdade e para isso precisava então passar por um reavivamento a forma ou a fama diante dos homens nem sempre é glória diante de Deus a igreja estava transformada apenas em um clube os membros daquela igreja não promoviam o nome de Cristo mas apenas o seu próprio nome honravam a Deus com os lábios mas o seu coração estava longe de Deus como diz o profeta Isaías uma igreja puramente formal sabe que essa é uma tentação que todos nós temos hoje vivemos um cristianismo de formalidades às vezes vamos uma vez por semana à igreja fazemos algumas leituras mas na prática o cristianismo se restringe a isso eu e você somos desafiados a termos uma postura diferente e a permitir que o conhecimento da palavra de Deus transforme a nossa vida e esta transformação afete aqueles que estão ao nosso redor para que eles possam conhecer também das obras do Senhor Lutero Lutero foi o grande nome desse período e lá em 1517 ao dar início àquilo que viria a ser conhecido como o movimento da reforma protestante Lutero buscou restaurar as verdades que estavam esquecidas da Bíblia por todas as partes as pessoas não estavam mais preocupadas com a religião mas com a política a verdadeira motivação para muitos não era reerguer as verdades de Deus mas uma forma de buscar controlar o poder que outrora estava na mão da igreja romana pregavam com ardor apenas para exibir sua cultura mas Deus quer obediência e a verdade no íntimo do nosso coração a grande verdade é que a reforma não reformou tudo que ela pretendia é verdade que Lutero levantou o princípio da sola escritura e mais uma vez as escrituras foram vistas como a única norma de fé e prática como única autoridade mas a reforma deixou de restaurar o princípio da tota escritura ou seja toda a escritura tudo o que a palavra ensina não apenas uma parte mas tudo o que a palavra ensina isso se deu posteriormente especialmente com o movimento milerita com o nascimento do adventismo onde a igreja adventista prima hoje pela restauração de todas as verdades da bíblia e é por isso que nós temos até o momento 28 crenças sistematizadas e se você quiser conhecer melhor sobre essas 28 crenças basta acessar na internet aí no google e colocar o livro nisto cremos esse livro apresenta tudo aquilo que os adventistas creem e você descobrirá que a igreja adventista tem essa missão de buscar restaurar todas as verdades que estão na bíblia não apenas uma ou duas mas todas elas e é por isso que nós temos sistematizado em nosso corpo de doutrinas essas 28 crenças isso começou lá quer dizer então que um grande reavivamento é necessário para a igreja nesse momento e na carta Jesus aponta quatro passos para que esse grande reavivamento possa acontecer se esta é a necessidade da igreja hoje eu e você precisamos conhecer então vamos dar uma breve olhada nesses quatro passos que Jesus apresenta o primeiro deles deve haver uma volta urgente à palavra de Deus em apocalipse 3 3 nós lemos lembre-te pois do que tens recebido e ouvido guarda-o e arrepende-te lembre-se do que você tem recebido do que você tem ouvido a palavra de Deus tem sido ensinada e nós precisamos nos lembrar de tudo que ela ensina e não parte dela então o primeiro passo para um sólido reavivamento é o retorno à palavra de Deus de fato eu não acredito em nenhum reavivamento espiritual que não seja fruto do estudo da bíblia pois só a bíblia pode produzir em nós a mudança que Deus deseja operar você pode gastar anos e anos de sua vida com qualquer tipo de literatura mas nenhuma tem o poder tão transformador tão radical quanto as escrituras sagradas esse livro tem o poder de pegar um ébrio e fazer dele um responsável pai de família esse livro tem a capacidade de pegar alguém acostumado a furtar roubar trapacear e fazer dele uma pessoa honesta isso mesmo esse é o poder que emana da palavra então o primeiro passo para um genuíno reavivamento é o retorno à palavra segundo passo esse reavivamento deve ser acompanhado de uma volta à vigilância espiritual em apocalipse 3 2 está escrito ser vigilante consolida o resto que estava para morrer ser vigilante deve haver constante vigilância o apóstolo Pedro é quem nos adverte ser de sóbrios vigilantes porque o diabo está ao derredor buscando alguém para devorar Satanás o inimigo de nossas almas tenta justamente derrubar as pessoas pelo ponto mais fraco é por isso que nós precisamos ser vigilantes e conhecer a nós mesmos para cuidar com os aspectos da nossa vida que podem nos levar para longe de Deus terceiro passo deve representar uma volta à santidade a santidade é um tema da Bíblia inclusive o livro de Hebreus declara de que sem a santificação ninguém verá ao Senhor na carta da igreja de Sardes está escrito tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo porque são dignas em todos os períodos da história Deus teve um povo fiel no tempo de Sardes ele diz tens contudo alguns que não contaminaram suas vestiduras ou seja permaneceram leais ao Senhor por isso vão andar junto com ele então esta lealdade esta santidade aos reclames da palavra de Deus é um ingrediente para a reforma e finalmente devemos ir através de Cristo em Apocalipse 3.1 é dito a estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas nós só podemos ir a Deus através de Cristo Cristo com sua morte ressurreição e mediação no santuário celestial ele é agora a ponte que nos liga de volta ao Pai a ponte sobre o abismo que o pecado gerou unicamente Cristo pode nos conduzir nos reconectar ao Pai e produzir em nossa vida esse genuíno reavivamento é por isso que Jesus é o agente do reavivamento porque ele conhece o estado da igreja mais que isso ele conhece a nossa vida nosso passado nossos atos nossas motivações nossos pensamentos ele também é o dono da igreja ele tem as sete estrelas em suas mãos as estrelas são os anjos das igrejas que estão nas mãos de Cristo a igreja pertence a Jesus ele a controla ele tem o poder de restaurá-la por completo então nós aprendemos que Jesus é aquele que conhece a igreja e conhece cada membro dentro da igreja a única forma que nós temos para voltarmos a uma igreja reavivada como pretendia Lutero é darmos esses passos e é claro que esses passos passam pelo conhecimento da palavra e pela vivência de seus ensinos porque hoje muitos querem conhecer a palavra mas quando descobrem o preço que tem que se pagar pela obediência nem todos estão dispostos a levar essa vida de santidade e aqui está um grave problema se nós não estamos dispostos a nos sacrificar no altar do Senhor como alcançaremos a santidade que ele pretende para todos nós a palavra de Deus é clara em ensinar que nós devemos buscar a semelhança com Cristo buscar andar nos caminhos dele buscar praticar aquilo que ele praticava e isso só pode ser feito quando nós vivemos coerentemente o que esse livro ensina para todos nós por isso meus amigos essa carta à igreja de Sardes tem um recado todo especial para mim e para você hoje primeiro é que ele nos conhece conhece-nos individualmente aliás em todas as cartas Jesus se apresenta como aquele que sabe da situação da igreja e dos indivíduos a igreja de Sardes ela vivia do seu formalismo da sua aparência mas faltava santidade em sua essência se percebe que essa é uma grande dificuldade do cristianismo nos dias atuais nós temos muita forma e pouca essência nós temos muito do culto da aparência mas da vivência na prática muito pouco eu conversava com a família poucos dias atrás e eles me falavam a respeito de como viveram por décadas em uma outra denominação em uma outra igreja onde muitas vezes nem a bíblia se incentivavam a ler e aqueles que levavam ainda a bíblia para a igreja não tinham a oportunidade de conhecer os seus temas porque dependia completamente de revelações que seriam feitas através de algumas pessoas líderes da igreja pode ser que eu esteja falando para alguém agora que também vive um momento assim você tem esquecido do estudo da bíblia talvez essa não seja nem uma prática cristã que você adotou e você depende exclusivamente daquilo que os líderes religiosos estão falando e orientando deixa eu dizer uma coisa para você com todo o carinho que você merece Jesus fez uma séria advertência nos evangelhos quando ele disse se um cego guiar outro cego ambos cairão no barranco isso mesmo se um cego guia outro cego ambos cairão no barranco isso significa dizer que a nossa única segurança tem que estar na palavra naquilo que ela ensina eu quero dizer para você que você não deve aceitar mesmo nem tudo que eu digo mas você deve investigar na bíblia para saber se aquilo que eu estou dizendo está na palavra é coerente aqui no programa a gente quer motivar você a estudar a bíblia a conhecer cada vez mais a vontade do senhor você não deve confiar apenas naquilo que as pessoas dizem você deve tirar a prova dos nove examinando por você mesmo nas escrituras sagradas é isso que Jesus espera de nós e quando nós agimos dessa forma nós permitimos que a palavra de Deus seja a autoridade e ela que vai nos dizer para qual caminho seguir a igreja de Éfeso veio e passou Esmirna Pérgamo Teatira e quando chegamos a Sardes a quinta igreja do apocalipse nós descobrimos de que a mão de Deus em todo momento está conduzindo a história da igreja a história da igreja cristã de acordo com o livro do apocalipse as coisas vão terminar bem porque a história é o palco da atuação divina e Deus está conduzindo todas as coisas para um final feliz para seu povo por isso meu amigo minha amiga eu pergunto para você hoje será que a profecia a igreja de Sardes se cumpre em nossa vida será que nós aparentemente somos cristãos mas dentro do coração estamos longe do Senhor será que a nossa religião não tem passado de um mero formalismo de uma frequência semanal à igreja mas está estamos completamente alijados de Cristo eu queria que você pensasse nisso agora eu espero que você tenha pensado um pouco e refletido na sua história na sua experiência e que você busque esses elementos que vão nos conduzir ao verdadeiro reavivamento lembrando que todo verdadeiro e genuíno reavivamento passará pelo estudo da Bíblia e conduzirá as pessoas até Jesus que isso aconteça em nossa vida em nossa casa e nos prepare a cada instante para o regresso do Senhor ora comigo agora pai querido muito obrigado pelo estudo da tua palavra hoje obrigado Senhor Deus por descobrirmos que o Senhor conhece a todos nós intimamente que ninguém pode esconder nada do Senhor se temos vivido uma religião de aparência se temos parecido vivos mas estamos mortos espiritualmente que o teu Espírito Santo nos reavive e que nós possamos experimentar a alegria do teu serviço cuida pai de todos nós nesse dia é a nossa oração em nome de Jesus amém